Naquela casa Naquela casa Por fazer bem a desgraça Deu-lhe a desgraça também Aquela divina graça Que Nossa Senhora tem Aquela divina graça Que Nossa Senhora tem Senhora, tão bem fazeja Que a própria Virgem Maria Não sei se está na igreja Se naquela moradia Não sei se está na igreja Se naquela moradia O ar de lua cheia Ao bater-lhe na janela Reforça a luz da candeia No alpendre da capela Reforça a luz da candeia No alpendre da capela Vai lá muita pecadora Que de arrependo e da chora Mas não é Nossa Senhora Que naquela casa mora Mas não é Nossa Senhora Que naquela casa mora Naquela casa de esquina Naquela casa de esquina Divina Mora ali Quase de fronte